Aqui quem fala é o Dead Summer 123 e aqui com o vídeo de Dead Space 1 Digamos que o meu Dead Space 2 o código deu erro Aí eu peguei e pensei, porra vou jogar um, já que o outro deu erro Que eu vou ter que mandar o código lá pra eles Que eles vão mandar outro pra gente continuar a saga do 2 Afinal, começar a saga do 2 E aí eu pensei em jogar, fazer uma saga desse aqui Já que o 2 tá com erro Então vamos começar aqui Meu boneco tá meio pobre aqui Eles tem arma ou não, isso é uma injustiça do cacete Olha o tamanho dessa arma Puta que pariu, eu não tenho pelo menos uma arminha Só porque eu sou engenheiro não posso usar arma, porra Olha os viados Caixa Nossa, não sei nem abrir uma porta também, cacete O boneco parece que veio de uma festa, cacete Galera, também eu vou ver se eu coloco amanhã A legenda em português também, que eu esqueci de colocar Pra vocês entenderem mais a história Vou abrir aqui Vou bater dinheiro aqui Uma vida Não tem mais nada, pobreza do caramba Deve ser por aqui Deve ser por aqui Que isso Trouxe em azul Deixa eu ver aqui, vamos começar aqui Não tem mais nada, não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Só porque eu sou meio molinho aqui Eu não posso carregar a arma, eu sou dinheiro, caramba Não tem mais nada Que bonitinho Uma arma Uma outra Nem que fosse uma pistolinha aqui, saca Não é pra hoje? Pra abrir isso aqui ou não? Eu não vim aqui pra ver vocês falando não É objetivos Que droga, vocês tem um celular? Opa 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 Ai ai, acho que eu já tô com medo Aqui ó, seus nocega Aqui ó, ó Ah, me enfei Ah, seu otário Esse cara com arma não consegue matar e se esbia Ih, matou até o outro cacique Vamos abrir aqui a porta Por que eu tenho que ir embora? Ah, caramba Putz, vou correr Ah Ah, bosta Ah, eles vão me matar Tô com medo Abre, porra Ai Caramba Ah, seu corpo Fugi Ah, consegui Quero ver alguém a hora de me matar Ah Porque eu fui abrir minha boca Não 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 Ah Nossa Que pena Ah Opa Carreguei a vida E aí amigo, tudo na paz aí? Dando uma dormidinha aí? Que isso Ah, primeira arma Ah, agora sim Agora sim Agora se eu tô armado Quero ver o filho da mãe que vai me matar Eu quero ver o filho da mãe que vai me matar Dinheiro Uma vida Fazer o quê? Cubate Hum Munição Munição Eu também sei que munição Tô com medo Ah, meu Deus Vem não, hein Rapida puta Hum 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 Vem, vem, vem Hum É droga, é droga Hum, headshot Hum Droga Mas eu tô cegueta pra caramba Ai meu Deus Que pena Eu era uma boa pessoa Mas fazer o quê? Hum Vou andar aqui Parece que tem Sangue aqui Vou seguindo E já vou mirando É, uma boa Pensa de bosta Pensa que eu posso Pensa que eu posso Pensa que eu posso Uma vida Vem lá Para de falar Pensa que eu posso Meio culpado Não Não tô bem Ó o escuro, né É uma banda De filho da mãe Só que o negócio ainda tá Tô encadado Tô encadado Tô achando que eles são pilhão Tô achando que eles são pilhão Tô dando pilhão Tô achando que ele tá com a cara De que ele vai me trair Não Não O que eu faço? Parece que essa mulher Está com medo Muito medo Eu não estou com medo Eu não estou falando quase nada Meu boneco parece que Tá com uma rolha Na boca Tá bom Vou ver se eu consigo sobreviver Lá vou eu Tu 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 Opa Tá morto Espera aí Ai que filho da mãe Filão traje do caramba Já dá mãe Opa Que salvado também Pegar aqui essa munição Uma vida a dois Uba Ai ai Sou muito matador de necromorfo Vou ver se eu miro mais na perna E depois na cabeça Vamos na caixa Munição O que que é isso? Ah os Taz Finalmente uma coisa boa Tá bom Vamos lá Errei Nossa Lá vou Acho que agora eu consigo O que que é isso? Carregar o Taz Está certo Banheiro Oba Vamos ver se tem alguma munição Olha o Taz Olha o Taz Olha o Taz Eu do de cara com o corno aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Sem munição Pega esse modo no distal Por longe Ah que droga Ah que droga Olha o Taz E aí munição Tá 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 Ah consegui Agora vou embora daqui Por que eu estou ouvindo um barilhinho de um necromofone? Ah, não posso sair, caramba, que porra! Ai, caramba! Filho da mãe! Morre! Ah, uma coisa! Sou homem, caramba! Ai, 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 ai! Não mata não! Ai, que filho da... Morre! Desmembrei! Agora eu vou lá! Deixa eu ver aqui... E ai, pessoal! Esse vídeo fica por aqui! Acho que eu vou ainda fazer mais um vídeo sobre esse jogo aqui que eu tenho pouco minuto no YouTube! Ai, depois eu... Afinal, na hora que eu vou acabar esse vídeo aqui, eu acho que eu vou fazer outro! Então, falou ai, galera! Tchau! Tchau!